Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado do boi gordo, olhando para o que está acontecendo com o preço da rouba e principalmente trazendo as tendências aí para essa atividade. Quem está comigo hoje é o Iago Travagini, lá da AgriFato. Seja bem-vindo, Iago. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Iago, você está olhando para esse começo do mês de agosto, com que expectativas em relação à precificação da rouba e o que a gente pode esperar nesse curto prazo em termos de preço para o boi gordo? Primeiramente, bom dia, Alexander. Bom dia. Mais uma vez, agradeço pelo convite, a todo mundo que nos escuta também, Notícias Agrícolas, dá um bom dia para esse pessoal aí. E bem, falando um pouquinho sobre o boi gordo, sobre o que está acontecendo no mercado nesses últimos dias, eu poderia dizer que o desempenho na última quinzena de julho foi além do esperado, principalmente para o mercado doméstico da carne. A carcaça, apesar de ter recuado, recuou menos do que todo mundo esperava. Pelo menos esse era o nosso sentimento por aqui. E esse desempenho melhor do que o esperado reverberou também no boi gordo, porque você consegue jogar a carne aí a um preço ainda que tenha caído num preço ainda consideravelmente bom. E aí você começa o mês de agosto um pouquinho mais pressionado para cima. Então, se a gente falar hoje no mercado do boi gordo, o que a gente está vendo é um final de mês em que o preço do boi gordo não recuou. E você começa o mês de agosto já com preparativo para o Dia dos Pais, já com preparativo das indústrias nas vendas, nos embarques que vão acontecer já para o mês de setembro barra outubro para as exportações, a gente começa com o mercado relativamente firme, com preços subindo. Se a gente for olhar o que está acontecendo nas praças do interior do país, elas estão bem mais firmes até do que São Paulo, com exceção do Mato Grosso, que ainda sofre com preços bem estabilizados. Mas se você analisa Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, todos tiveram altas no comparativo semanal e vem com preços muito firmes. São Paulo viu o diferencial de base recuar frente a todas essas praças, mas agora a gente começa a ver e reverberar justamente esse sentimento de que São Paulo vai subir um pouco mais. Então, o CPEA que a gente fala hoje de 232, 233, é bem plausível que ele encoste nos 235 nesses próximos dias, diante, obviamente, do que a gente tem visto aí no mercado físico, dessa pressão maior sobre os preços. Mas ainda em função de uma oferta mais contida ou já olhando para uma demanda melhorada aí de início de mês, Iago? Acho que é a conjunção de fatores, mas de fato, acho que se a gente for falar e abordar sobre a oferta, o que a gente tem é um cenário que os figurificos estão tendo mais dificuldade para manter o padrão de abate que eles tiveram durante o primeiro semestre como um todo. Então, para manter a produção em dias úteis de 30 mil toneladas, que a gente coloca aqui mais ou menos, se a gente for analisar por tonelada, 31, 32 mil toneladas, que foi o padrão do primeiro semestre, os figurificos tiveram mais dificuldade para manter esse padrão durante o mês de julho, por isso que tiveram que pagar a mais para manter as escalas ainda assim alongadas. Não estou dizendo que o mercado muda totalmente, a gente ainda está enfrentando uma oferta de fêmeas além da média histórica para o período, porém os figurificos estão enfrentando mais dificuldade para manter esse padrão de produzir 30, 32 mil toneladas por dia de carne bovina, considerando o abate de segunda sábado. E por conta dessa dificuldade maior, estão tendo que pagar mais, e aí, consequentemente, a gente vê o preço subindo. Obviamente, tem o fator demanda doméstica, então a gente tem indicadores da carcaça que está relativamente, quando a gente compara com as outras proteínas animais, seja o porco, seja o frango, está competitivo, então isso ajuda também, porque o preço do porco subiu nos últimos meses, o frango, mesmo diante da doença de nucleação, não caiu tanto, então a gente consegue ver e olhar justamente essa competitividade, que no final das contas se traduz em uma demanda doméstica ok, obviamente que sempre pode ser melhor, principalmente se a gente tiver melhor economicamente falando, mas a gente consegue justamente olhar para esses números e enxergar, digamos assim, esse equilíbrio trazendo mais firmeza para o boi gordo, diante de uma oferta que aparentemente está mais difícil de você comprar, e aí a gente tem que sempre relativizar isso, porque uma coisa é difícil de comprar há dois anos atrás, que você tinha muita dificuldade para produzir, a indústria não conseguia produzir às vezes 25 mil toneladas por dia, e agora você tem uma dificuldade para manter 32 mil toneladas por dia, então você tem aí essa diferença, e quando a gente olha do lado da demanda, a gente tem uma demanda volumosa, mas que está muito concorrente em preço, então se a gente começar a subir preço demais, essa demanda começa a dar uma enxugada, mas enfim, acho que o mercado está se resumindo nesse equilíbrio aí, um pouco mais firme e positivo para o pecuarista. No atacado, o mercado de carnes, já teve alguma reação aí, Iago? Nesse começo mesmo, a gente está vendo as negociações ocorrendo, então normalmente no atacado você tem as negociações ocorrendo nessa quinta-feira, e aconteceram na quinta-feira e hoje na sexta-feira, para você ter uma referência de preço. Então a gente começa a ter uma carcaça do boi castrado um pouquinho melhor, a vaca casada já é uma carcaça um pouco mais difícil de encontrar, então a vaca está subindo e com isso puxa o boi inteiro. Então assim, nesse começo de mês, ainda não está nos dados oficiais, mas a gente consegue ver esse sentimento acontecer, essa pressão de alta para que o boi castrado aumente, para que a vaca casada também aumente nesse momento. Então a gente consegue sim enxergar esse sentimento, e provavelmente vai se traduzir em dados de alta no final dessa semana, e também mais forte ainda na semana que vem. Quer dizer, o que a gente está observando e pelo que você está trazendo aí para a nossa discussão, é um agosto diferente do que a gente viu aí nos últimos anos, né? Com certeza, bem diferente do que a gente viu nos últimos três anos, né? Se você pegar no ano passado, o preço médio do boi gordo caiu 12% lá no indicador CPEA, entre julho e agosto, se você pega lá em 2022, ele caiu 3%, 4%, lá em 2021, que ainda era um ano de alta de preço, ele caiu 1%, se eu não me engano. Então assim, é um agosto diferente do que a gente está acostumado nos últimos três anos. É um agosto que aparentemente vem com preços relativamente mais firmes aí para o boi gordo. E você acha que dá para traçar uma trajetória de alta a partir desse mês de agosto aí para os preços da rouba? Então, partindo do pressuposto, que a gente tem uma demanda cada vez mais forte a partir de setembro barra outubro, que aí em outubro a gente começa os preparativos para o final de ano, né? Que a gente precisa de uma demanda mais aumentada, a gente sabe que o volume de vendas no atacado sobe, a gente sabe que as exportações e o preparativo para o ano novo chinês crescem a partir de outubro, né? Então, levando em consideração que a gente vai ter uma demanda aumentada, faz sentido que sim, a gente veja um final de ano com preços maiores do que agora. E se a gente leva em conjuntura o que aconteceu no ano passado e tenta projetar para o que acontece esse ano, faz sentido que a gente trabalhe com preço de R$250, sim, é bem plausível que esse preço de R$250 volte para a tela, porque as condições em si do mercado são relativamente parecidas, barra, semelhantes, e com talvez até um intento aí que a gente enxerga uma oferta um pouco menos crescente como a gente teve lá no ano passado. Então, se essa oferta vier em linha com o processo de redução, não intenso ainda, mas um processo gradual de redução, faz sentido que o preço de R$250 volte bem plausível para a tela. Esse preço de R$250, você está se referindo para o final do ano, para o último trimestre? Sim, para o último trimestre, principalmente em novembro, barra, dezembro. E, Iago, só entendendo um pouquinho dessa perspectiva, a gente tem ouvido muito aqui, eu quero ouvir também a sua percepção, sobre o risco do boiatermo e também do confinamento mais volumoso começar a aparecer aí. Você vê essa possibilidade de, de repente, aparecer uma oferta que não está no radar aí? Não está no radar, eu acho meio complicado até afirmar isso, que a gente tem de fato. É um confinamento que ano após ano vai ganhar espaço, a gente está caminhando para uma pecuária cada vez mais intensificada, eu acho que isso não foge muito. A gente vai ver o animal, acho que o animal que foge mais do radar é o animal que vai para uma chip, que é para uma determinação intensiva a passo, que aí pouca gente tem mensuração do que acontece nessa chip. De fato, se ela vier mais volumosa, ela pode, principalmente em um período específico, assim como a gente teve o final do mês de agosto, início do mês de setembro, que a gente teve uma volumosa oferta lá no ano passado, isso eu estou falando, a gente viu o preço cair mais de R$40, R$50 no intervalo de 60 dias, de 30, 60 dias, eu acho que aí sim a gente poderia ter essa pressão em um período específico do ano. Mas se a gente for falar, alinhar em expectativa de cinco meses, que é o que resta até o final do ano, eu particularmente não vejo isso trazendo uma pressão generalizada negativa para o preço do boi gordo. Acho que pode acontecer, principalmente se a gente tiver uma coisa fora do radar, ou seja, um problema sanitário, ou então uma oferta muito concentrada em um período específico, e aí se os preços baixarem. Eu, particularmente, não vejo isso acontecendo esse ano, mas pode acontecer durante alguns períodos específicos, mas não tira do radar, não tira da minha visão que o final de ano é com preço de R$150, que saia até maior disso. Que não altera essa trajetória de alta aí que você descreveu, né? Não, não altera. Se a gente for analisar, eu acho que isso pode acontecer em um período específico, talvez no final de agosto, a gente tem a junção do primeiro dia de confinamento, que vai ser entregue, a gente tem a junção dos animais do tipo ali, que se prolonga esse animal que era para ser entregue em junho, se entregue em agosto. Então você pode ter uma conjunção de fatores que levam uma oferta específica maior durante o período específico desses próximos cinco meses. Mas se eu for olhar em trajetória, porque vai acontecer, principalmente quando eu olho para o final do ano, eu vejo preços muito, muito próximos de R$350. É óbvio que esse curto prazo, e aí quando eu falo, a gente está olhando em 14 dias aí, nos próximos duas semanas, eu vejo um preço firme ainda, eu não vejo motivos para que o preço recue nessas próximas duas semanas. Aí tem um intervalo um pouquinho mais complicado, que seria o final do mês de agosto, início de setembro, que aí a gente pode se deparar com uma oferta um pouco maior. Mas se eu for olhar em trajetória de médio e longo prazo, é plausível que eu veja um preço voltando a R$150 facilmente. E como é que você observa esse movimento do mercado futuro? A gente teve ali um momento em que o mercado futuro estimulou bastante aí o produtor, levou preços lá para o final do ano, para patamares bem próximos dessa marca dos R$250 que você colocou. Depois deu uma barrigada e me parece, me corrija se eu estiver errado, que tem um movimento de reação acontecendo de novo lá na B3 nesses últimos dias, Iago. Então, é isso mesmo? O que você está vendo e o que isso indica, o que isso traz aí de diferente para a nossa conversa aqui? Tá, vamos lá. Se eu for analisar o que está acontecendo no longo prazo do contrato futuro de BoiCorp, o mais líquido aqui, no outubro 24, eu analisaria de uma forma em que o mercado está trabalhando em bandas ali, pelo menos há 60 dias, desde lá do início de junho. O preço não sai desse intervalo entre R$230 e R$844, R$245. Então, ele está trabalhando em intervalo ali de no máximo R$7, R$8, então você vê que é uma relativa estabilidade, tanto que se a gente for analisar a volatilidade histórica desse contrato aí do outubro, ele está no menor nível lá desde meados de maio, né? Então, para o produtor que vai cotar opções, esse é um argumento interessante, falar para o cara que vai cotar com ele, falar, não, mas a volatilidade só tem caído desde então, justamente por conta desse caminhar mais calmo do contrato futuro do BoiGordo. Apesar de a gente ter caído ali durante o mês de julho, no dia 16, ali 17, a gente teve uma queda para encostar no R$238, a gente recuperou nesses últimos dias, o que mostra é que o mercado está encontrando essas bandas, ele está encontrando essa firmeza aí para caminhar. Eu não diria nem que é uma tendência, por enquanto, que ele vai para baixo, que ele vai para cima. Ele ainda está buscando qual vai ser a sua referência. Quanto mais o indicador físico, que aí é o CPEA, é o mercado físico paulista, indicar que vai ter firmeza para os contratos futuros, mas esse outubro pode subir. Então, ele vai, obviamente, se a gente começar a encostar no R$235, como eu pontuei no início da nossa call aqui, da nossa reunião, se esse R$235, de fato acontecer, a gente vai começar a ver um outubro cada vez mais firme. E aí, R$242, que é o que está na tela agora, é questão de tempo para você bater. Você vai ter um intervalo aí de R$7 para tirar em 90 dias. O que é um impeditivo para que isso aconteça? Então, você começa a ter justamente essa sensação de que o mercado pode ir mais. Eu, particularmente, vejo que o mercado está bem firme, ele está com dificuldade, seja para ir abaixo de R$240, seja para ir acima de R$248, R$245 nesse momento. Mas, a partir do momento que o físico começar, dá o intuito do caminho, que ele vai seguir esses próximos 15 dias. Eu acho que o outubro vai ficar cada vez mais claro. Quer dizer, esse movimento está mais vinculado a uma expectativa, enfim, uma conexão com o que está acontecendo no mercado físico, do que uma necessidade de estimular a produção lá no final do ano, então. Exatamente. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu vejo que o mercado está mais atravado a esse físico do que uma necessidade de uma, como é que eu posso dizer, de uma construção para que o mercado... Para que a entrega, que os confinamentos, que a terminação intensiva a pasto, se veja estimulada a confinar. Nesses preços, a gente não tem um estímulo gigantesco para esse processo acontecer. Você tem margens interessantes, mas nada ainda que reverbere o sentimento de que, nossa, agora todo mundo vai confinar. Então, pelo menos nos números atuais, eu não vejo isso. Considerando o custo da área do confinamento, o preço do futuro para 90 e 120 dias e o preço do boi margo, essas condições ainda não são completamente atendidas por esse preço de 242 na Bolsa. Muito bem. O José Hildo está aqui com a gente, participando do chat aqui pelo YouTube. Ele quer saber se você tem aí na manga a cotação lá do Pará, o Iago. Reposição, vaca e boi gordo. Ele está perguntando se você teria esses números para passar aqui para ele. Só um segundo que eu já pego aqui. A gente teve a referência para boi gordo ontem no Pará entre 208 e 210. 209 reais ali, mais ou menos, de referência para preço. A vaca... Vou dar um segundo aí que eu vou ter que abrir aqui. Mas seriam preços... O que a gente está vendo na realidade é que o preço, de maneira geral, no interior do país, tem que se movimentar de maneira mais firme do que nas praças... Melhorou. Estava abaixo dos 200 por lá, não estava? Esse preço do boi gordo. Exatamente. Exatamente. Se você pegar lá no início do mês de julho, você tinha preços que flertavam com 200 reais. Aqui abaixo de 200 você tinha algumas regiões. E lembrando, esse preço aqui é para referência do Estado do Tocantins. Tem regiões que você vai ter preços patamares menores e vai ter regiões que você vai ter patamares maiores. Se eu for falar da vaca no Pará, a gente está falando de uma referência hoje de 1,84, 1,85 para a vaca no Pará. E essa vaca no Pará, lá no início do mês de julho, estava 172, 173 reais. Então, você teve sim um processo de valorização. Inclusive, a vaca se valorizou mais do que o boi gordo nesses últimos 30 dias, Alessandro. É, né? Isso mostra que está tendo mais concorrência aí, enfim, tendo menos oferta de vacas aí no mercado. Certo, Iago, no final das contas? Perfeitamente. Perfeitamente. O que a gente consegue ver é que a sazonalidade começa a atuar agora. Você já teve um período ali de descarte pós-estação de monta. Você tem ainda alguma coisa sendo descartada, de fato, mas você começa a ter uma vaca um pouco mais restrita, um pouco mais escassa agora. E por isso que você promove um aumento maior na vaca do que no boi nesse momento. Muito bem. E a tendência aqui só diminuiu agora. A gente vai ter cada vez menos fêmeas até outubro. E esse movimento do Pará se repetiu no Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e até Minas Gerais, né? Minas Gerais. Minas Gerais foi um estado que mais funil aí nesse último mês. Muito bom. O José Ricardo está participando com a gente. Ele está dizendo o seguinte. Houve um momento bom para travar o preço. Agora não é mais momento de travar. Chega de ficar na mão do frigorífico. Eu imagino que ele está se referindo aí a boiatermo. Não entendi muito bem a colocação dele. Mas enfim, travar agora pode ser arriscado, Iago? Vamos lá. Essa é uma estrutura, né? Eu acho que a gente tem que avaliar a estratégia de operação. Se eu for pensar em termos, eu particularmente, aí já é uma opinião minha, tá? Eu já acho que não vale tanto a pena. Mas eu sou particular de que prudência e caldo de galho nunca fazem mal a ninguém. E olhando justamente para isso, eu acho que uma put, que é uma operação e que a gente faz via B3 e garante um preço mínimo sem estar atrelado a qualquer comprador, eu acho que é uma operação, sim, interessante. Aí eu concordo que se a gente consegue comprar uma put de 230, ou seja, você garante os preços, pelo menos na base de São Paulo, os preços que você já vende atualmente, você garante ele pagando em torno de 2, 3 reais por arroba, você consegue pelo menos garantir que você não vai sofrer com uma queda de preço lá na frente, né? Você vai manter os preços que você já está recebendo atualmente. Então, a put, eu acho que essa seria uma operação interessante. No termo, e mais uma vez no futuro, a gente está particularmente um pouco mais reticente quanto a isso. Então, a gente não tem traçado tantas operações para ter um futuro nesse momento. Mas, opções, eu acho que principalmente a put aí está bem no radar e eu acho bem plausível que possa ser feito. Boa, Iago. O Sérgio Canuti pergunta se as exportações vão continuar batendo recordes agosto, setembro, enfim, nos próximos meses. Bem provável que sim, bem provável que sim. A gente vai ter aí, sem sombra de dúvida, o ano com maior exportação da história. Então, é difícil cravar que vai acontecer de novo porque o mês de julho teve muito dia útil, a gente teve 23 dias úteis. Então, você consegue exportar por dia um volume grande. É difícil cravar que vai ser mais do que as 240, 230 que a gente está esperando agora para o resultado oficial de julho. Mas, de fato, a gente deve ter recorde de exportação para o mês de agosto, recorde de exportação para o mês de setembro, primeiro. A gente produz muita carne, o Brasil está produzindo um volume de carne que vai ser 8, 10 cento maior do que foi no ano passado e por isso a gente precisa exportar e a exportação bate recorde porque a gente também está com 1 dólar de 5,70. Então, você tem 1 dólar de 5,70 você consegue ser muito competitivo. Não à toa, a gente tem um dos bois mais baratos do mundo hoje, se não me engano, o mais barato, na verdade, entre os grandes exportadores. Então, por conta disso, você consegue originar a carne aqui e mandar para um país como os Estados Unidos que mesmo produzindo muito, está importando muita carne no Brasil. O Sérgio volta a perguntar dos confinamentos, tem contrato até o final do ano, mas tem boi para setembro? Ah, sim, de fato tem. A gente tem, se a gente for olhar o quesito preço, se o confinamento é um processo de 90 a 100 dias, se a gente botar 100 dias aí, o animal que vai ser entregue no dia, vamos supor, dia 15 de setembro, ele foi planejado, ele foi colocado no confinamento lá em meados de junho. Qual era o preço para setembro e meados de junho? Qual era a referência para setembro e meados de junho? A gente tem um preço que vagava ali entre 242, 245 para outubro, 238, 239 para setembro. Então, você tem, se você for olhar, você obviamente vai ter animais sendo entregues em setembro por conta desse preço um pouco melhor que a gente teve durante o mês de junho. mas, assim, não vai acontecer um apagão de banho no Brasil nesse momento, acho que é bem raro que a gente consiga falar disso. O preço pode até subir, mas não é o apagão que vai acontecer agora, a gente não está passando por isso, a gente ainda está reduzindo o nosso rebanho, o nosso estoque de animais, o próprio STI confirma isso, eles esperam uma redução do rebanho brasileiro, mas se a gente for falar em apagão, eu acho que é leviando, a gente ainda não pode confirmar isso, isso ainda não está planejado para esse ano. Show de bola. Marcelo Rocha aqui com a gente também, bom dia para você, Marcelo, obrigado pela audiência. E, caro Iago, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente, sempre trazendo informações importantes para ajudar aí o produtor a tomar as decisões dele. Volte sempre, Iago. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Alexandre, todo mundo nos te disse agrícolas e todo mundo que fez as perguntas aí também, agradecer, obrigado pelas perguntas, é sempre bom a participação do pessoal. É isso aí. Iago Travagini é lá da Agrifato e Agrifato também está nas redes sociais, né, Iago? Isso mesmo, Agrifato, consultoria. Boa. Tá aí. Obrigado, Iago, obrigado a vocês que participaram conosco aqui pelo chat do YouTube, não se esqueçam aí de fazer sua inscrição no canal, não se esqueçam de deixar seu like, o seu joinha aí e acionar o sininho para sempre que tiver um convidado aqui com a gente, né, você possa interagir, participar, tirar suas dúvidas como fizeram aqui o José Ricardo, o Sérgio, enfim, como o José Hildo também. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Bom, deixa eu passar os números de andamento do mercado lá na Bolsa, lá na B3, Bolsa de São Paulo. Agosto, 235,90, está caindo 0,57%. Setembro, 237,85, caindo 0,04%, caindo um pouquinho. Outubro, 242,50, queda de 0,25% e novembro, 245,75 reais, uma ligeira alta de 0,04%. Indicador CPE, ontem fechou com recuo de 0,24% a 231,95, ali pertinho dos 232 reais. São esses os números de fechamento do mercado, aliás, de andamento do mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agrorelevante conectada. Música 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 Música